Alô, Elisabel! Vamos descender essa história, gente! Vereis por um mês, quilombolas, a vida derrubou e põe as claras, verdade não contada na escola. Vereis por um mês, quilombolas, a vida derrubou e põe as claras, verdade não contada na escola. Vela, Elisabel! Vela, Elisabel! Neste mar de amor, veleja nas horas que o passado nos soltou. Quando as três embarcações nas Américas surgiram, outras civilizações a estas terras já tinham chegado. E aí? Outras civilizações a estas terras já tinham chegado. E meus amigos negros? Negros africanos do Império da Mandinga. E meus amigos negros? Já navegavam sete mares a provar no solo mexicano. Cabeças de negros? Moldadas em pedras antes de colonos. E meus amigos movidos? Movidos pela ambição. Você resolveu chegar ao continente novo. Que ainda é? Que ainda é? A galinha dos ovos de ouro. Que ainda é? Que ainda é? Que ainda é? A galinha dos ovos de ouro. E a flora? A flora. Devaçaram. Poluirão rios e mares Agredindo a ecologia E a paz que bailava nos ares E índios Foram dizimados Mas os negros revoltados Outros se manaram E assim Assim resistiram E o Brasil nasceu capuz Oxalá E Oxalá E o par Na mata tem miranda Eu quero ver As ervas que servem pro bem e o mal Do maracatu ao nosso carnaval As ervas que servem pro bem e o mal Do maracatu ao nosso carnaval E eres E eres Foram diz Quilombolas A vida deu ouve Foi as claras Verdade não contada na escola E eres Que eres Corumis Corumis Filombolas A vida deu ouve Foi as claras Verdade não contada na escola Dias PConitis Observa Vila Vila Isabel Vila Isabel Vila de Ed De amor Velhência nas ondas Que o passado Nos sofrou Quando as três embarcações Nas Américas Sustilha Outras civilizações A estas terras Já tinham chegado Outras civilizações Outras civilizações A estas terras Já tinham chegado E os negros Negros africanos Do Império da Mandira Já navegavam sete mares A provar o sonho Canos Cabeças de negros Voltadas em pedras Antes de Colômbia Mas eu digo movidos Movidos pela ambição Os inopeus chegaram Ao continente novo Que ainda é E ainda é A galinha Dos ovos de ouro Que ainda é Que ainda é A galinha Dos ovos de ouro E a flora A flora Desgastaram Poluíram Poluíram Rios e mares Lindo-lindo Agredindo a ecologia Que ainda é E a paz que vai Abraão Os ares E índios Foram dizimados Mas aos negros Revolrados Todos se irmanaram E assim Assim resistiram E o Brasil Nasceu capuz E Oxalá, e Tupá, na mata tem milagros, quero ver As ervas que servem tudo bem e o mal, do Maracatu ao nosso carnaval As ervas que servem tudo bem e o mal, do Maracatu ao nosso carnaval E ex-coronis, quilombolas, a vida me ouve com as claras, verdade não contada na escola E ex-coronis, quilombolas, a vida me ouve com as claras, verdade não contada na escola Obrigado